Doutor, qual é o valor do meu processo? Com toda certeza, todo trabalhador que possui um processo trabalhista ou já fez esta pergunta para o seu advogado ou quer fazer. Afinal de contas, qual é o valor do meu processo? Qual é o valor do meu direito? Primeiro, trabalhador, é preciso que você entenda que cada processo é diferente. Cada processo tem sua particularidade. E o advogado trabalhista deve fornecer um valor no início do processo para apenas cumprir aquilo que a lei determina. Mas os valores apresentados no início do processo pelo advogado não necessariamente são os valores que o trabalhador terá de direito ao final do processo. Exatamente porque a empresa, o empregador, vai apresentar uma defesa. Depois disso, haverá um momento em que as provas do processo serão produzidas, vão ser ouvidas testemunhas, serão realizadas perícias, para depois disso, o juiz dar uma decisão, dar um resultado. Mas, contra essa decisão, as partes, o trabalhador e o empregador, podem entrar com o recurso. E lá na frente, ao final de todos os recursos, haverá então uma fase conhecida como fase de cálculo, para assim definir o valor que o trabalhador terá de direito em seu processo. Ou seja, somente no final que o advogado conseguirá responder para você, trabalhador, qual é o valor do seu processo, qual é o valor do seu direito.